Pobre de Deus, sorte e abraço, pastora Cantorelia Silva aqui falando, damos uma paradinha aqui no restaurante, e eu quero deixar um avisozinho para vocês, que hoje de manhã não fiz a live, e agora à noite também não vai dar, porque a gente está em viagem, estamos em viagem, indo para a cidade de Piraporim, aqui no interior de São Paulo, e amanhã, com a ajuda de Deus, a gente retoma as lives novamente. Fica ligadinho, porque Deus tem muitas coisas para falar para você, muitas bênçãos para a sua vida. Forte abraço!